Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais mensagens da Palavra de Deus e nós estamos aqui para compartilhar com vocês mais uma palavra que vai te edificar. Deus tem uma palavra para você neste dia de hoje, palavra de edificação, palavra de consolação e palavra de fortalecimento para você. No vídeo anterior eu estava falando do testemunho do meu filho sobre a alergia que deu nele e ele foi curado para a glória de Deus, foi restaurado. Se você não assistiu esse vídeo, esse testemunho, eu vou deixar aqui o link abaixo para que você venha assistir e para que você venha entender que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Para que você venha também crer nesta palavra. E dando a continuação neste testemunho, nós vamos estar falando aqui no livro de Lucas, no capítulo 4, o versículo 37, falando aqui sobre a cura da sogra de Pedro. Jesus, onde ele passa, Jesus, onde ele passa, ele vai ser o mesmo, como nós aprendemos no vídeo anterior. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e permanece para sempre. Onde ele passar, ele vai fazer os mesmos milagres, as mesmas transformações, a mesma mudança de vida. Quando Jesus chega na minha vida, ele vai mudar em algo que eu preciso. Ele vai me transformar. E dando a continuação nesse vídeo anterior, livro de Marcos, livro de Lucas, melhor dizendo, temos também Marcos, mas aqui nós vamos estar lendo em Lucas, capítulo 4, o versículo 37. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares, em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou-se e servia-os. Jesus, ele chegou, falaram o que estava acontecendo, da sogra de Pedro, que ela estava acamada, ele estava enferma, com muita febre. E diz aqui que Jesus, chegando nela, em tradução de Mateus e Marcos, diz que ele impôs as mãos. E quando ele impôs as mãos, ele repreendeu a febre, e diz que a febre deixou. É o que nós temos que fazer, quando nós nos deparamos com momentos difíceis e enfermidades, o que Jesus fez? Repreendeu a febre, repreendeu o mal, expulsa o mal. Você deve repreender e expulsar, porque se Jesus repreendeu, quer dizer que aquela febre não era de Deus, não era da parte de Deus, não era bem-vinda, não era coisa boa. Algo que vem na minha vida para me destruir, destruir minha família com enfermidades, não é bem-vinda, não pertence a Deus. Nós devemos rejeitar e repreender. E é o mesmo que nós vamos fazer neste vídeo. Nós vamos orar. Se você tem uma enfermidade, algum problema, essa enfermidade, ela vai sair, ela vai desaparecer. Creia. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem e hoje, e é para sempre. Jesus chegou aqui, ele viu a sogra de Pedro enferma. Ele colocou a mão nela e repreendeu aquela febre. Diz que a febre deixou, a febre sumiu. E logo a sogra de Pedro se levantou e começou a servir Jesus, estava curada, começou a voltar a fazer os seus afazeres. E é o que nós vamos fazer neste momento, nesta hora. Se você tem uma enfermidade, algum problema, coloca a sua mão nessa enfermidade, se for possível. Se não for possível, você coloca no coração ou sobre a sua cabeça. Se tem algum familiar, algum ente que é enfermo, olhe por ele neste momento, traga em pensamento e nós vamos orar. E creia que Deus vai fazer o milagre para a glória de Deus. Vamos lá. No nome de Jesus, deixa eu falar aqui. Você pode estar ouvindo algum barulhinho aí. Eu vou falar com uma hora aqui. No nome de Jesus, vamos orar. Creia. Deus vai fazer o milagre para a glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, nós entramos mais uma vez na sua presença em oração. Já estamos, Senhor, mas nós entramos agora em oração. Eu te apresento, meu Deus, as pessoas que estão me ouvindo neste momento, nesta hora, e ouviram a tua palavra, meu Deus. Que Jesus Cristo lhe entrou ali, meu Deus, na casa de Pedro, e diz que a sogra do Pedro estava enferma, Senhor. E diz a tua palavra, que o Senhor impôs as mãos sobre ela, e repreendeu a febre, e a febre deixou, e a sogra de Pedro ficou curada. E ela se levantou e serviu eles, meu Pai. Serviu Jesus e todos que estavam aqui naquela casa. Meu Deus, em nome de Jesus, que venha acontecer neste momento, nesta hora, na vida deste homem, na vida desta mulher, essa pessoa que está com a enfermidade agora, em nome de Jesus, ela colocou a mão agora, e eu peço, o poder de Deus, passe agora, onde está esta enfermidade. É o problema, meu Deus, na perna. É o problema de dor de cabeça. É a dor na barriga. É a cólica. É a dor nas costas. É a coceira. É a enfermidade, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, passa com o teu poder agora, e destrua este mal. Destrua, meu Deus, este mal, desde a raiz, Senhor, que este mal seque agora. Em nome do Senhor Jesus, e que o teu nome seja glorificado. Poder de Deus. Destrua este mal agora, em nome de Jesus. E é na autoridade do nome de Jesus que eu digo espírito de enfermidade, espírito de alergia que está neste corpo, saia agora. Bata e retirada agora. É o problema imunológico, é o problema do alimento. Essa pessoa come, se alimenta e ela tem alergia. Cessa esse problema agora. Em nome de Jesus, é a dor de cabeça crônica que vai e volta. Sai agora a dor crônica. Bata e retirada. Pegue tudo que te pertence e saia. Sai deste corpo, sai desta mente, sai desta perna, destes pés. Sai agora. Suma. Desapareça. No nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. Pai, que essas pessoas venham a ser curadas. Venham a ser livres dessas enfermidades. Essa pessoa que tinha um problema, Senhor, de alimentação, que ela tinha alergia que não tenha mais. Essa pessoa que estava com dores crônicas do Pai, que ia e voltava. Desapareça e não volte mais. Essa pessoa com problema de alergia na pele. Desapareça e não volte mais. Essa pessoa com dores de cólica. Que saia agora e desapareça em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro elas curadas, libertas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que você diga, amém. Graças a Deus. Diga, eu creio e tomo posse do nome de Jesus. Seja curada agora, para a glória de Deus. E você já pode contar o seu milagre, a sua bênção. E que o nome do Senhor seja glorificado. E creia. Surgiu um problema, uma infirmidade. Olhe, repreenda. Confie em Deus que Ele é com você. Deus tem uma palavra para você hoje. Deus falou com você. Toma posse e se alegra. Deus está cuidando de você. Deus abençoe a todos vocês. No nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês.